Fala, galera! Estou vindo aqui hoje para trazer para vocês um super conteúdo. Uma aula que pode aumentar muito a sua produtividade, pode te ajudar a mudar de vida, a ter mais lucratividade, a fazer muito mais na sua vida. Realmente causa uma grande transformação. Por quê? Simplesmente porque você vai poder, agora, ler quantos livros você quiser em uma semana, em duas, em um mês. Imagina, quantos livros você leu no último mês, nos últimos seis meses, no último ano. Às vezes você não leu nenhum, às vezes você só começou a ler um livro. Imagina agora se você pudesse, em pouco tempo, ler um livro inteiro. É isso que eu vim propor para você nessa videoaula, beleza? Então, uma aula fantástica. Aqui eu estou mostrando para você na tela um livro chamado O Poder do Hábito, um livro fenomenal. Ele te explica por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. Então, um livro bem esclarecedor, fantástico. Observe que esse livro tem por volta de 470, 377 páginas. Às vezes, na correria do dia a dia, não dá para ler um livro com essa quantidade de páginas. Porque você tem que estar trabalhando, às vezes você está estudando, às vezes você está tocando 2, 3, 5 projetos ao mesmo tempo. Então, às vezes não dá. Porém, você tem alguns, entre aspas, intervalos. Por exemplo, você está indo trabalhar, você está dentro de um carro, você está dentro de um ônibus, às vezes você está esperando alguma coisa na fila. Esses intervalos, imagina se nesses intervalos, você dirigindo, por exemplo, dentro do ônibus, se você pudesse estar lendo um livro ali. Pois é. Então, a gente pegar um livro desse de 477 páginas e transformar em áudio, vai te ajudar a ler esse livro com mais facilidade. e talvez até melhorar a sua compreensão. Porque, às vezes, você está lendo o livro ali e não compreende muito bem, às vezes dá um sono e tal. Então, você transformar um livro desse em áudio vai te ajudar a lê-lo e a entendê-lo muito mais rápido do que se você estivesse lendo do modo tradicional. Então, é isso que eu vou te mostrar agora. Vou te mostrar duas formas de fazer isso. Uma forma é utilizando um software gratuito, que é o Balabouca Extraordinário. O Balabouca vai fazer o quê? Ele vai pegar esse livro aqui, por exemplo, e vai transformar e salvá-lo em arquivo de áudio. Por exemplo, o MP3. Aí você pode pegar esse MP3 e salvar ele no seu computador, no seu celular, para você ficar ouvindo esse livro, lendo esse livro no decorrer do caminho. Então, aqui eu vou te mostrar, nessa videoaula, como usar o Balabouca. Eu vou te mostrar também como usar um aplicativo para celular para fazer a mesma coisa. A única diferença é que o aplicativo para Android não salva o livro em MP3, coisa que o Balabouca faz. Porém, o aplicativo para Android, que eu vou mostrar para vocês já já, ele vai ler o livro para você. É isso mesmo. Você vai abrir o livro dentro daquele aplicativo e o aplicativo vai ler para você. Vou te mostrar mais detalhes daqui a pouco. Primeiro, vamos falar aqui do Balabouca. Te ensina a instalar o aplicativo, que é o Balabouca. Vou deixar o link também desse blog aqui, que é da própria pessoa que gravou o vídeo. Ok? E aqui tem o link para você baixar as vozes do Ricardo e da Vitória, porque além de baixar o aplicativo, você também tem que instalar as vozes. Então, vou deixar o link também das vozes. Vou deixar o link do vídeo, que te ensina a instalar. Vamos voltar aqui agora ao software. Vou te mostrar como que usa. Então, esse aqui é o aplicativo, o Balabouca. Ele é muito simples. Deixa eu ir lá para o trabalho de trabalho. Então, aqui é o Balabouca. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu livro. Aqui está a versão do livro em PDF. Vai pegar ele e vai arrastá-lo para cá, para dentro do seu aplicativo. Vou esperar um pouco, porque o livro é grande. Assim que ele converter, eu volto na aula novamente. Beleza, voltamos aqui à gravação. Ele já transformou aquele livro em PDF, em texto. E texto editável, tá bom? Então, só para você ver como é que funciona, eu vou clicar aqui, vou selecionar a voz do Ricardo, e vou dar um play. Esta obra foi postada pela equipe de livros para proporcionar... Show de bola? Vou dar um stop, vou trocar a voz. Vou colocar o da Vitória para você ouvir. Vou clicar aqui para ele começar daqui. Esta obra foi postada pela equipe de livros... E o show de bola, beleza? Então, aqui eu só te mostrei para você ouvir as vozes que tem. Então, tem essas duas vozes, Ricardo da Vitória e tem o da Ana, mas só que o da Ana é somente em inglês. Você vai usar isso aqui só se você quiser praticar inglês, ouvir um texto em inglês. No mais, utiliza aqui português. Ricardo ou Vitória, que são os melhores. Beleza? Isso que você vai aprender na hora que você for instalar. Agora, como que você vai fazer para dividir esse texto todo aqui em capítulo e salvar em MP3? É muito fácil. Esse texto aqui é editável, então vamos apagar o que a gente não quer. Eu vou apagar aqui, tirar algumas coisas que não me interessam, e vou ir direto ao ponto, que é o prólogo. O prólogo eu vou deixar. Apaguei. Beleza? Então, aqui eu vou ter o prólogo. Se eu quiser deixar o prólogo junto com o capítulo 1, eu seleciono ele. Mas vamos supor que eu queira dividir partes por partes. Então, eu vou selecionar aqui o prólogo. Vamos selecionar ele aqui. Beleza? Vou dar um Ctrl X para tirar ele daí. Vou vir aqui no bloco de notas e vou salvar. Aí, aqui no bloco de notas está salvo o prólogo. Aí, eu vou vir aqui e vou salvar esse arquivo de texto e chamar ele de... E você vai vir aqui e vai salvar esse arquivo. Vamos voltar lá. Salvar na área de trabalho mesmo. E vai colocar o nome que você quiser. Vou colocar aqui parte 0, prólogo. Beleza? Vou salvar. E assim você vai fazer sucessivamente com todos os capítulos do seu livro. Beleza? Feito isso, você vai fechar. Vai estar aqui documento em branco 1. Beleza? Eu minimizo. E aí, agora você vai em todas as partes do seu arquivo de bloco de notas. Vai copiar. Vai abrir ele aqui, né? Vai dar um Ctrl A aqui dentro. Vai dar um Ctrl C, que é copiar. Deixa ele carregar aí para nós. Beleza, ele abriu. Agora eu vou vir aqui e vou colar aqui dentro. Então, aqui eu só tenho aquela parte do texto que eu copiei. Concorda? Então, beleza. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Em salvar como arquivo de áudio. Cliquei em salvar como arquivo de áudio. Ah, antes de se salvar, seleciona a voz. Não se esqueça disso. Eu gosto bastante, os dois são ótimos, né? Vou pegar a voz do Ricardo aqui, por exemplo. Vou clicar aqui agora em salvar como arquivo de áudio. Vou vir aqui, ele já até puxa o nome, né, lá em cima. Mas aí você pode mudar aqui para o nome que você quiser. Você vem aqui, ó, e escolha o formato MP3, que é melhor. Ok? Aí você vem aqui e dá o mesmo nome que você deu para aquele arquivo. Que era parte 0, né? Prólogo. Vai escolher o lugar que você quer salvar. No caso, vai ser a área de trabalho. Vai clicar em salvar. Aí ele vai agora pegar todo esse texto, vai transformar em áudio MP3 e vai salvar no arquivo, no lugar que você marcou. Vou dar uma pausa e volto assim que terminar. Beleza? Já voltei aqui a gravação, porque ele está no finalzinho. Olha só, já compactou tudo em áudio, agora está convertendo para MP3 e finalizou. Beleza. Assim que você fizer isso, eu pedi para salvar na área de trabalho, ele está aqui. Vamos dar um duplo clique para ele executar e a gente conferir a qualidade dessa transformação. Vamos lá. Muito bom. Ele acabou de abrir o Media Play, vamos dar um play aqui. Prólogo. A cura do hábito. Ela era participante de estudo favorita dos cientistas. Lisa Allen. De acordo com a sua ficha, tinha 34 anos. Vamos adiantar. E, sem que os clientes percebam o jeito como as pessoas fazem compras. Muito bom. Vamos avançar. Definir prioridades estratégicas e decidir como reagir a taxa. Show de bola. Então, é assim que você faz. É assim que você vai construir o seu audiolivro, o seu audiobook. Entendeu? E vai ter que ganhar muita produtividade. Dá um pouco mais de trabalho, sim, mas vai ficar um serviço de primeira. Inclusive, você pode fazer negócios com isso. Você pode trabalhar aí, fazendo freelances para outras pessoas, transformando e-books e livros em audiolivros. Dá para ganhar uma grana legal. Sites como 99Freelance e etc. Você pode anunciar esse tipo de serviço. Inclusive, você pode anunciar esse tipo de serviço no próprio Mercado Livre e levantar uma grana bacana aí também. Beleza? Então, esse aqui foi o modo 1. Agora, vamos para a tela do celular, que eu vou te mostrar como você pode fazer a mesma coisa, porém de um jeito mais simples. A única diferença é que você só não vai conseguir salvar em MP3, mas vai conseguir ouvir o livro. Beleza? Vamos lá para a tela do meu celular agora. Isso, muito bem. Agora, na tela do meu celular, vamos acessar a Play Store. E vamos digitar aqui. Eu até tinha digitado. Libreira. Esse é o aplicativo que a gente vai usar para ler o livro para a gente e também para a gente ler o livro, se a gente quiser, na tela lá, texto a texto. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos clicar em instalar. Beleza. Olha, ele fez a instalação. Vamos clicar em abrir. Vamos lá. Clicando em abrir, ele já vai pedir algumas permissões, se você permite. Beleza? Para ele acessar aí a memória do seu celular. Aqui ele vai falar algumas coisas sobre novos recursos e etc. Vamos clicar em fechar. Assim que você abrir, ele vai te levar para a biblioteca do aplicativo. Ele vai, provavelmente, na primeira vez, ele vai fazer uma varredura no seu celular, na sua memória, para levantar quais são os PDFs, os arquivos textos e arquivos EPUB também, que é um formato de livro eletrônico. No meu caso aqui, meus livros digitais são todos em PDF. Mas, para você garantir a atualização, que a sua biblioteca carrega todos os textos do seu celular, todos os livros também, você vai clicar aqui nesse ícone de atualização. Vamos clicar aqui, ele vai vir para essa tela, você vai clicar em procurar. Na hora que você clica em procurar, ele vai varrer e vai encontrar, novamente, todos os livros que estão no seu celular. Vamos selecionar agora um livro aqui na biblioteca, e vamos ler aqui os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Vamos dar um clique, e aí ele vai te perguntar qual modo de leitura você quer. Ele tem três, tem o scroll, livro e músico. A minha preferência é usar o scroll. Na minha opinião, é o melhor modo de leitura. Então, eu vou clicar nele. Ele vai abrir a tela de leitura normal aqui. Tá, eu já vou mostrar de cara agora um macete. Na hora que você roda aqui, você vê que ele vai para um lado, para o outro. Beleza, você quer travar isso aqui? Então, beleza, eu vou colocar aqui no meio certinho, eu vou clicar aqui embaixo no rodapé, na chavinha. Beleza, agora eu posso passar o dedo na tela, ele só vai para cima e para baixo, não vai para o lado mais. Então, é fantástico. Observa também que a tela aqui está muito branca. Se você for ler um livro, por exemplo, à noite, essa tela clara aqui vai arregaçar suas vistas. Então, isso não é bom. Então, o que você vai fazer? Ele já tem essa solução. Aqui em cima, no cabeçalho, tem um íconezinho de uma lua. Vamos clicar nele, ele vai inverter as cores e vai deixar bem confortável a sua leitura. Inclusive, você pode dar zoom se você achar que precisa. Fazer um dano zoom com o próprio dedo na tela aí do seu celular, ele vai aumentar ou diminuir. Você, a preferência é sua. Se tiver à noite, você converteu as cores? Lá embaixo, no rodapé, tem um íconezinho do Play, você pode fazer com que, vamos clicar nele aqui, o que ele suba automaticamente. Olha que legal. E aqui, onde tem esses números aqui na tela, você define a velocidade. Aqui está mais lento, aqui está mais rápido, aqui está aqui no intermediário. Então, você pode ler e o próprio aplicativo vai subindo o texto para você, para você não ter problema. Fechou? Agora, vamos para a grande mágica desse aplicativo. Deixa eu dar uma pausa aqui para ele não subir mais. Agora, do lado desse íconezinho aqui de Play que a gente deu, tem um íconezinho de uma pessoa com fone de ouvido. Vamos clicar nele. É aqui que a grande mágica acontece. Ok? Se o seu celular tiver o pacote de voz já instalado, basta dar um Play aqui. Pum! Aí ele já vai pedir uma permissão. Você permite. Beleza. Dando um Play aqui, ele já vai ler. Para mim aqui, ele já está lendo, eu estou ouvindo, mas não vai aparecer na gravação da tela, porque o aplicativo que eu estou usando para gravar a tela, ele não grava o áudio do próprio sistema. Só grava o que eu estou falando aqui no microfone. Beleza? Então, você deu o Play, ele já vai tocar. É, não vai tocar, né? Na hora que você der o Play, ele já vai ler o livro para você. Então, deixa eu dar um pausa aqui de novo. Então, se você deu o Play, ele não leu o livro, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Voz. Porque você precisa instalar um pacote de voz no seu celular. Clicou em Voz, ele vai te levar para cá. A minha versão do Android me leva a essas configurações aqui. Talvez o seu Android seja de uma versão diferente, mas isso vai te levar para uma região bem parecida com essa. Então, se tiver marcado o Pico TSS, você vai marcar mecanismo. Opa! Se ele te pedir autorização, você sempre autoriza, tá? Então, talvez o seu esteja tipo Pico TTSS, você vai marcar mecanismos de conversão de texto. Clicou ali, você vai clicar no izinho, que está do lado. Vai vir aqui em Instalar Dados de Voz, clica lá. Vai selecionar o seu idioma, Português Brasil. Clicou em Português Brasil, provavelmente ele já vai instalar, baixar o pacote de voz para você. No meu caso aqui, já está instalado. O tamanho desse pacote de voz é 7 MB. E aí, depois que instalou e aparecer isso aqui para você, você vai clicar nele. Vai selecionar qual tipo de voz. No meu caso, eu achei mais legal esse tipo de voz aqui, masculina 3. Você vai selecionar, dar um OK. Deu OK. É só voltar. Vamos voltar aqui. E vir para o aplicativo. Fechar. E depois abrir de novo. Beleza? Porque de vez em quando ele começa a dar uns bugs. E dar um play. Aí ele vai ler o livro para você. Deixa eu dar um play, um pause aqui, porque está lendo aqui. E eu falando ao mesmo tempo é foda. Beleza? Aqui você define também as configurações de velocidade. Se você achar que ele está lendo muito lento, você pode aumentar a velocidade. Mas no caso aqui, deixando a velocidade com 100 já está perfeito. Beleza? Então, outra coisa que você pode fazer também para ficar bem legal. Você pode dar o play. Fechar. Ele vai ler. Dar o play lá embaixo também. Aí a tela vai subir. Deixa eu acelerar aqui para você ver mais rápido. A tela vai subir e você pode ir lendo junto com o aplicativo. O aplicativo vai ler para você via áudio. E aí você vai acompanhando a leitura aqui na tela, se você quiser. Deixa eu dar um pause aqui para parar lá. E pausa aqui. Então, outra coisa que você pode fazer com esse aplicativo é o seguinte. Você deu o play aqui, ele vai ler o livro para você. E aí você pode fazer outras coisas no seu celular. Sei lá, ver o WhatsApp, etc. Ele vai aparecer aqui em segundo plano, lendo o livro para você. Entendeu? Então, você pode clicar aqui. Ele vai te levar lá para o aplicativo. Aí se eu te perguntar aqui, você clica em modo de leitura. Você pode ir em modo livro. Aí ele vai voltar lá para você. Beleza? Se você dar um duplo clique na tela também, ele vai expandir a tela para você. Ou você clica aqui. Beleza? Olha lá, ele foi para a tela toda. E aí você passa o dedo na tela e ele vai mudando as páginas para você. Ok? Então, esse foi o tutorial do aplicativo que vai ler o livro para você. Isso é extraordinário. Então, tem duas aí formas. Agora vamos voltar para a tela do computador para a gente continuar e terminar essa videoaula. Vamos lá. Então, aí está uma sacada extraordinária. Duas maneiras de você fazer isso e ganhar produtividade, conhecimento e muita transformação. Porque tem muitos livros bons que você pode executar e ler dessa maneira. Beleza? Eu vou terminar essa aula aqui, mas antes de terminar, eu vou relembrar você. Esse vídeo aqui é o vídeo que vai te ensinar a instalar passo a passo o bala-boca. Porque, como eu tive que mostrar dois modos de fazer esse processo, se eu fosse ensinar a instalar também, o vídeo ia ficar muito grande. Tá bom? Então, os links vão estar aqui debaixo do vídeo. Deixe seu like, compartilhe também com seus amigos, porque o conteúdo é muito bom. Ok? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Porque, geralmente, toda semana a gente coloca vídeo novo e são só vídeos desse tipo. Beleza? Que você vai ter acesso. Então, é interessante que você seja comunicado, notificado de novos conteúdos. Beleza? Então, provavelmente, nos próximos vídeos, eu vou fazer um vídeo mostrando como que você pode encontrar livros de qualidade para você ler. E até mesmo aplicar esses métodos aqui que eu abri de te mostrar. Tá bom? Então, um grande abraço e te vejo nas próximas aulas. Até mais!